Duas explosões em Cabul, no Afeganistão, fizeram vários feridos esta quarta-feira. A primeira ocorreu quando um carro armadilhado a alta velocidade foi atirado contra uma esquadra de polícia, fazendo, segundo fontes no local, cerca de 30 feridos. O atacante será a única vítima mortal. A segunda aconteceu quando um homem tentou fazer explodir um engenho no edifício dos serviços secretos. O homem não chegou a entrar no prédio e foi a única vítima mortal deste ataque, que fez dois feridos. De acordo com o gabinete do ministro do interior do Afeganistão, a explosão sentiu-se em toda a cidade. Um habitante explica o que aconteceu. Houve uma explosão enorme, seguida de tiros, que ainda continuavam há pouco tempo. Chegaram muitas ambulâncias ao local do ataque e, como vê, a nossa padaria também ficou danificada pela explosão. Um porta-voz do grupo extremista talibã no Afeganistão já reivindicou ambos os atentados. Um dia, 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 um dia